Eu decidi em te jogar no Iraque Eu decidi em te jogar no Iraque Porque eu sou destaque Digo pra o povo daí E é no zap zap que eu vou te matar no Iraque Você não cai, né? Porra! Negar, não deixa Cadê Erino, mestre do samba ligeiro? Cadê Erino, mestre do samba ligeiro? Você que é cantor primeiro Erino, ainda não vi Vou deixar o mestre bi pra apanhar pro derradeiro No zap zap, tu sabe que eu sou pesado No zap zap, tu sabe que eu sou pesado Se quiser ser escalado Vá pro programa da Xuxa Que nem banda bola murcha Não joga no meu gramado Não pega, pega Vocês me conhecem bem Não pega, pega Vocês me conhecem bem Talento esse mestre tem E por favor não farrape Que aqui no zap zap Não dou moleza a ninguém Eu soube isso aí, mestre Gostei Tá certo E aí E aí E aí E aí